A última pergunta aqui para a gente finalizar, você fez um filme, fez alguns filmes, hoje você vive a sua renda hoje, você vive do seu humor, da sua profissão hoje de ator, humorista? Até, não vou dizer que sim nem que não, porque não dá, não dá, não consegui, mas pode conseguir, eu vivo bastante hoje no meu aposento e da força da minha esposa, que chama Marialdina Pereira de Souza, é que me dá toda a força, me dá toda a coragem, não ganhei nada para dinheiro, compra essa camisa aqui com dinheiro de filme, né? Não, faz tudo por amor, faz tudo por amor, faz que eu quero bem. Nenhum filme você ganhou assim um dinheiro, não? Não, 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 para dizer que eu não ganhei nada, eu já ganhei do maluco T2 do 4, do maluco T2 do 3, do maluco T2 do 4, eles me deram 5 mil, 2 mil, 2 mil e 500 para ir, 2 mil e 500 para ser, foi o dinheiro que eu ganhei, né? Mas nem eu comi lá em São Luís, me perco, me perco de praia, mas para dizer assim, eu tenho uma, nada, nada eu não tenho.